Olá pessoal, hoje eu vim ensinar pra vocês como criar um bot usando o celular. Vocês botam no Google de vocês Discord Develop Portal logo na sua conta, aí ele vai abrir, pronto. Aí você clica aqui nesses três pontinhos aqui do lado da logo do Discord, clica em New Application. Clicou, vocês vão digitar o nome do seu bot, o meu vai ser pinguinhão, criar. Beleza, o que você criou, você escolhe uma foto, eu não vou escolher. Tá tudo aí, aqui é o ID do seu bot, é bem importante você copiar ele. Aí você clica aqui nos três pontinhos, você vem em bot, aí você clica em ADD bot, yes. Pronto, você está com o seu bot. Aí você vem aqui e clica em copiar, o token no caso, e pronto. Aí vocês vão na Play Store de vocês e vão baixar o aplicativo Discord Bot Design, que vai estar na descrição. Como eu já instalei, não vou precisar instalar de novo. Depois que você instala, você vem aqui em abrir. Aí você aceita os termos de serviço que ele vai pedir pra você autorizar. Aí você vem aqui em criar novo bot. Aí você bota o nome do seu bot, no caso, o nome que você botou lá no site. No caso vai ser pinguim. Aí você pega o token, cola aqui. Aí você marca essas duas opções. Cria o bot. Ele vai criar. Pronto, você criou o bot, desce aqui, você seleciona ele. Você adiciona um free time. Digita o código que apareceu na tela. Pronto, seu bot está online. Pra você conseguir que ele fique mais tempo online, você clica nesse botão aí que eu vou botar uma setinha. Pra você botar uma hora e meia. Aí você vai botando, botando até que ele fique muito tempo. Aí você vem aqui em comandos e cria uns comandos. Eu também vou estar fazendo vários vídeos ensinando. Você bota o comando tipo help. Help, help. Aí aqui no prefixo, no seu bot, no caso, vai ser sua exclamação help. Aí você bota exclamação help, cria um novo comando. Aí você bota assim, tipo um s description. Bota isso aqui. Olá pessoal. Deixe o like, beleza? Fecha. Salva o comando. E agora você tem que adicionar o bot no seu servidor. Aí você vem aqui em server invites. Ou você copia o link pra mandar pra alguém adicionar. Você clica em add ou bot store ou save. Aí você clica em cima e seleciona o servidor lá. E aí você autoriza. Aí eu vou criar um servidor aqui. Aí você clica aqui no botão. Bota pra abrir com o botão. Ele vai te redirecionar pra uma página no Google. Espera carregar. Seleciona o servidor. No caso o meu vai ser o... Cadê? Aparecer. Vou continuar. Aqui são as permissões que o seu bot vai ter no servidor. Você autoriza. Marca o recapit. Para ele ter certeza que você não é um robô. Espera um pouco e pronto. Ele já está no... Discord. E o pinguinho já está no meu servidor. Que eu estou vendo por aqui. Aí você digita o comando no caso. Eu vou digitar aqui no meu caso o comando. E aí. E aí. Help. Aí. Tá vendo? Tá vendo? Onde tem exclamação. Help. E o nofo. Então galerinha. É isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Passam todos os links que estão na descrição. Até mais. Falou.